Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Centro de Medicina de Universidade abre agenda para consultas e exames. O Centro de Especialidades Médicas da Uniderp, CEMED, está com vagas liberadas para consultas em 10 especialidades durante o mês de abril. O atendimento é realizado por hora marcada e o agendamento pode ser feito pelo telefone 67 33 48 82 09, ou diretamente no local, das 7 horas às 17 horas. Há contribuição de uma taxa de tabela social ou gratuito se encaminhado pelo SUS. As especialidades com vagas liberadas são gastroenterologia, pediatria, geriatria, cardiologia adulto e pediátrica, ginecologia, ortopedia, ginecologia, hematologia e urologia. Há ainda disponibilidade para a realização dos exames de audiometria, tonal e vocal, impedância acústica, eletrocardiograma e preventivo. Em razão da pandemia de Covid-19, os atendimentos foram reduzidos e todos os protocolos e biossegurança estão sendo respeitados. O CEMEL é a clínica do curso de medicina da Uniderp, com capacidade para atender até 2 mil pacientes por mês. O centro é de fácil acesso à população, dispondo de uma estrutura com 31 consultórios, onde são ofertadas consultas em 25 especialidades atendidas pelos 46 médicos e professores, 44 estudantes de medicina e 6 funcionários. Além do atendimento em especialidades médicas, a unidade de saúde também dispõe de consultas na área de nutrição. No local são realizados ainda exames como espirometria e de intolerância à lactose, hidrogênio expirado. Serviço. O CEMED funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17 horas. As consultas são realizadas por hora marcada. Exames e consultas têm taxa de tabela social ou gratuito, se encaminhado pelo Sistema Único de Saúde, SUS. O agendamento de consultas pode ser realizado pelo telefone 67 33 48 82 09 ou presencialmente. O centro fica localizado na Rua Nova Era 480, bairro Itanhangá Parque, no complexo da Uniderp. O post Centro de Medicina de Universidade abre agenda para consultas e exames apareceu primeiro em Diário Digital.